Uma portaria publicada no Diário Oficial da União reconheceu a situação de emergência em 20 municípios brasileiros. Com essa medida, essas cidades terão acesso a recursos especiais para socorrer a população. De um lado, estiagem e falta d'água. Do outro, chuvas intensas e alagamentos. Esta é a situação em três municípios da Bahia, que estão na lista das 20 cidades que tiveram situação de emergência decretada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e pela Defesa Civil. Segundo a Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia, as enchentes causaram seis mortes, com 200 pessoas desabrigadas e mais de 3.700 desalojados. Localizadas nos estados do Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba e na Bahia, as cidades que foram listadas no decreto de emergência podem, a partir de agora, solicitar recursos federais para prestar socorro e assistência às vítimas, além de restabelecer serviços essenciais e reconstruir a infraestrutura destruída pelas calamidades. Os gestores públicos responsáveis poderão fazer a solicitação das verbas emergenciais por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, uma ferramenta desenvolvida pelo Ministério da Integração para agilizar o acesso aos recursos.